Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês, pessoal, tamo fazendo entrega aqui, cara, muita entrega, muito brinde, cara É, tamo entregando bastante aí, 30 por 30, 60 brindes por dia, beleza? É, bastante formulários aqui, cara, 1.008 formulários aqui E, cara, é isso, código 3Friend ativo, tá? Esse é o código atual aí Quando eu for, eu vou colocar no começo do vídeo o próximo código, beleza? Tem muita gente confusa, tem muita gente usando o código amigo aí Não usa código amigo, não usa código friend, é 3Friend, beleza? Eu vou começar a bloquear, tipo assim, pra pegar se você usa o código errado Infelizmente a gente tem que fazer isso, a gente tem que usar o código atual, tá? Pra poder receber o brinde Um pessoal que usou errado ainda, fui lá, dei o brinde, só que isso daí complica pra mim, tá? Então eu preciso que usem o código 3Friend, tudo bem? E, pessoal, o seguinte, cara, CSGonet tá tendo muita promoção, tá? Avisando vocês aqui no começo do vídeo pra avisar isso Me falaram que vai ter operação direto Agora esse novo sistema de bônus, novo sistema de batalha Bastante coisa chegando, novas caixas, beleza? Eles tão mexendo bastante no preço das caixas aqui Tão voltando pros preços antigos As caixas estavam bem caras, né? Então eles tão mexendo, tão baixando um pouco o preço das caixas aqui Creio que vai baixar bastante aí, beleza? E, cara, as caixas aqui Tô fazendo teste de todas as caixas aí Como novo preço, vou fazer teste de todas Tô testando tudo aí no site pra vocês Vai sair bastante vídeo aí no canal, beleza? Então, basicamente isso, esse vídeo pra falar Pode fazer o formulário, o formulário é aberto, ilimitado, como sempre Não tem limite, tá? Quantos brindes tiver, vai ser os brindes que a gente vai entregar Todo mês aí Só fazer o formulário aí Tira a print com o celular Eu gravo um vídeo dando F5 Ou pode até, se não tiver nesse celular nem coisa Pode mandar uma print do normal aqui Do histórico de pagamento Só que o seguinte Esse daí vai demorar um pouco mais pra receber Vai demorar uns 10 dias Porque eu tenho que esperar chegar o relatório pra verificar, tudo bem? Então, tem gente que tem essa dúvida Certinho, pessoal Apenas isso, bora pro vídeo aí Código 3Friend Brindes ativos aí Bastante entrega sendo feita aí pra vocês, beleza? É isso então, guys Valeu Falou Fui, bora pro vídeo Fala aí, pessoal Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys Tamo hoje mais um dia no csigol.net aqui, mano Semana das instrumentos musicais 30% de desconto Código 3Friend ativo aí Brindezões sendo entregue aí pra todo mundo, cara Mano, é o seguinte, guys 3Friend Não Friendes Calma aí 3Friend Pessoal, é o seguinte 900 tokens Hoje é coisa aqui E hoje, mano, a gente vai abrir Nada mais, nada menos Que E aí, cara? Eu tô em dúvida Cara, vamos abrir nico case hoje, guys Mano 900 coins de nico case, cara Atrás da Desert Eagle Blaze Vamos lá, então Pessoal Vamos abrir de 10 em 10? Não Não, cara Não vou abrir nico case, não Cara, vamos abrir Fallen Vamos abrir Fallen Bora lá Pessoal, vamos atrás do Fallen É a última vez que eu lembrei que o abrir nico deu ruim Pessoal, vamos então Ó, 5 caixinhas do Fallen Não Uma por uma, vai Uma por uma caixinha do Fallen Uma por uma caixinha do Fallen Bora ver se vai dar bom Cara, eu queria sair daqui com uma carambite, velho Carambite aqui Ou essa butterfly aqui Mil dólar É sonhar alta Acho que a porcentagem é baixa, mas Quem sabe, né, mano Quem sabe Duas caixinhas do Fallen agora aqui Uma Fallen Ó, duas skins top Beleza, beleza Não foi ruim, não 51, 28 4 Mano Vem aqui pra gente Uma Fire Serpent Vai, humilde Uma Fire Serpent Humilde, humilde, humilde É Essa daqui foi ruim Podia ter passado Olha lá, Fire Serpent Dua luva, cara Eita, ali ela sonhou Mano, Fire Serpent Fire Serpent É, não deu muito bom não Falar a verdade, cara Deu muito bom não Olove Olove, manda pra gente Deserte de 35 dólares Eita, bem ruim 13 bônus points Vamos pegar aqui Operation The Dust P É 3 bônus points Pessoal, hoje A gente vai abrir Nada mais, nada menos Que a caixinha A win A K47 Vão gastar 460 dólares Nela Sem muita enrolação Bora lá A gente vai trazer uma série Testando todas as caixas win Aquela nova mudança E ver se dá bom Mudou bastante as caixas win Ultimamente os preços E a gente não testou elas ainda Beleza Ó, primeira 10 Prejuízo Perdemos 30 dólares Bora lá Segunda 10 Vamos ver O que vem agora Nossa Prejuízo Não veio nada Triste F Terceira O que vem agora O que vem na caixinha win Agora Vamos ver Eita cara Que isso mano Quantos por cento? Cara É 6% Cara Eu tô muito zicado Cara Que isso velho Não, não Tem que começar a vir Se não tiver sempre prejuízo Pessoal É 20 dólares Tem que vir umas duas ou três Pra pagar Não é assim não Uma só não paga Mano Calma aí Cara Que isso Caixa win A K 6% Cara Eu tô com muito azar Mano 6% Eu não tô ganhando Que azar é esse Velho Não velho Eu vou até o final agora Eu vou até o final agora Eu quero não saber não Vai até o final nessa caixa Tô completando ali a operação Chegou novas missões na operação Veio uma Depois de um ano Veio uma Beleza Beleza Vamos ver aqui agora 1K A gente gastou 200 dólares E pegou 1K F Tamo azarado Eita Mano A gente tá azicado Cara Cara A gente teria que ganhar 2 AK Aqui até o final Toda abertura Pra poder Recuperar o que a gente perdeu Cara Ixi Mano A caixa win AK pelo jeito Tá reprovada As mudanças Não foi legal Nela não Ó Veio uma 6% Cara Veio outra Bora lá Caixa de AK Manda pra gente aí Mano Mandar 2, 3 de uma vez aí Cara Bora lá Vem agora Nada Triste 4 modo rápido Nada 4 modo rápido Nada 4 modo rápido 2 Beleza Ó Continua vindo 2 aqui Até o final Que talvez eu fique no Profit Talvez Mano Eu vou conseguir recuperar um pouco do que eu comecei Por conta do Bonus Points Mais Prejuízo total Mano Ó Caixa de AK A unha AK Tá reprovada Não é uma caixa win legal Não tá legal Já foi muito boa essa caixa Ela era 15% antigamente Mas aí ela baixou agora pra 6 Não tá legal Estou sincero com vocês Quando tá bom eu falo que tá bom Quando tá ruim eu falo que tá ruim Não tá legal a caixa da unha AK Tem caixas muito melhores aí no site Tá A gente vai trazer um vídeo Vou trazer um vídeo aí Que pessoal Testando cada caixa win Pra vocês Como que tá Desert Eagle Algia Five seven USP Vamos ver Nossa senhora guys Mas mano A gente ganhou Cara Eu quero ver Quanto que a gente ganhou Cara A gente abriu 400 dólares E deu pra abrir Tipo Muita caixa Muita caixa E nós ganhamos Exatamente Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete AK Em 400 dólares A gente gastou 400 dólares Ganhou 136 dólares Cara Foi horrível A gente conseguiu Ficar com ainda Não sei tanto No prejuízo por causa do bônus points Cara Só que a gente perdeu Muito A gente perdeu 300 dólares Na unha AK Pessoal Caixa da unha AK Tá reprovada Não abram Tem outras caixas Muito melhor no site Outras caixas Muito melhor Não abram a unha AK Reprovada Comente aí Se você tem alguma caixa Que eu trago o teste Eu vou trazer pra vocês Cara Mas é basicamente isso Manos É isso Valeu Falou Fui Fui